Você sabia? A sapucaia ou cumbuca de macaco é uma espécie nativa do Brasil ocorrendo na floresta amazônica e na mata atlântica. Pode atingir na floresta a altura de 30 a 40 metros. As folhas jovens que surgem na primavera apresentam uma coloração rosa avermelhada que coincide com a floração seguida da formação de frutos que, quando abertos, tem um formato característico de cumbuca, contendo em seu interior as sementes ou castanhas. A sua multiplicação é feita por meio do plantio de sementes. Na floresta, a dispersão das sementes é feita pelos morcegos que se alimentam do arilo fixo às sementes.